O melhor campeonato do Oeste está na batalha final. De um lado, Barreiro Grande, a máquina de fazer gols na caminhada para a conquista do seu primeiro troféu. Do outro, o Paratinga, o time que vai em busca do seu sétimo título. Equipes base da seleção, em campo as duas melhores campanhas. O duelo será no Templo Maior, Estádio Valdemiro Cruz, no dia 2 de julho. Final do Campeonato Paratinguense é na Web TV ON, transmitindo com emoção.